E aí galera e games tudo bem com vocês bom estou aqui com mais um vídeo hoje eu vou um vídeo especial que eu consegui adquirir o game gear micro né para vocês olhar aí vou mostrar para vocês consegui a coletânea completa né do do game eu vou mostrar para vocês o que isso aqui foi um presente eu ganhei meu aniversário dia 24 de setembro agora né e aí então vou mostrar para vocês aqui que vem o pacote pessoal é isso aqui eu venço essa case case pois eu mostro um pulo aqui pessoal veio a big windows micro é big ou micro nossa pequenininho pessoal me dá palma da mão e aí tem a coleção aqui que eu o vermelho né que eu dou edição do leste bíblia bíblia não sei como que a gente fala aí vem os jogos aqui atrás vem quatro jogos por 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 game aqui né então é o last bíblia bíblia né vamos ver isso aqui aqui tem um gg ninja e columnus que é o vermelhinho e esse aqui é o amarelo para amarela esse aqui é do shine force edição shine force aí vem todas as redes sociais o shine force aqui no azul puyou esse aqui já é meio difícil jogar pessoal porque rpg em japonês você já sabe como que é né e aí tem um azul né que é do eles são é sony que tem eu e aí vem sony que tem os é ganhos é e aí é é o churubarideiro churubarideiro e boku boku animar eu nunca vi isso aqui também mas isso aqui valeu a pena né tem esses dois joguinhos aqui legalzinho pessoal e edição preta que eu já abri já não fiquei com curiosidade de ver primeiro já dei uma já abri esse esse daqui daqui é que a edição do sony de rock aí vem com sony que em compõe o ponho é autorão e olhar o bom então vamos vamos ver primeiro aqui pessoal a case né como é que é esse aqui é uma case que é do o duraco tem pessoal você quem comprou duraco tem né é já vinha com com essa case junto tá então aqui não quem comprou pelo amazon então não vem com essa case aqui pessoal vem com uma luvinha e vem com todos os jogos então refletindo a luz aqui mas todos os jogos né tem essa parte aqui a frente aqui na frente aqui tá escrito game guia micro é a parte de trás e aqui dentro ele vem com tipo de uns broches para fazer como fosse os cartuchos na pessoa e com todos os jogos que tem no nos nos os game guia micro ele vem como fosse o jogo é tipo de um broche que não para você e tipo assim um broche é bem pequenininho mesmo eu tô falando um pouco baixo aí pessoal até de manhã né quero atrapalhar só tá dormindo então tem isso aqui aqui também ó então eu é o big window micro a gente colocar na frente do da telinha que a telinha minúscula e a caixinha é um manualzinho a gente fazer a caixinha simples a gente vai ter que montar aqui a gente não consegui encaixar aqui vai encaixa desse jeito aqui galera bem facinho e depois essa parte a gente vai engatar ao contrário para travar no game vamos abrir o preto primeiro aqui né ele só é bem difícil de abrir para estragar a caixa aqui e aí dentro aqui ele vem igual o de antigamente né pessoal que ele era a proteção de papelão né e um plastinho assim e olha que beleza e tem o local de colocar fitinha que é assim aqui é bater pilha pessoal tem que não é bateria é pilha aqui você tem que comprar pilha para jogar aqui ele vem o volume fone de ouvido entrada de energia né micro usb liga e desliga tem que o controle aqui botão 1 e 2 e start é muito pequenininho pessoal já joguei com isso aqui bem complicadinho de jogar vou ligar isso aqui que eu já coloquei bateria nesse daqui vou mostrar para vocês pessoal demora um pouquinho para abrir o brilhar anseio para vocês ver vim o joguinho que vem daqui do antigo o som pôe pôe ao land virou royale storytelling é o rpg né um joguinho de outdoor com isso sabe tá turam pôe polô É legal que ele tem a bateria, ele mostra que está tirada a bateria. Até que o som dele é bem alto, pessoal. Vou ligar o som que vocês verem aqui. A nossa tela é muito pequena, galera. O botão também é pequenininho, né? É legal. Bom, esse aqui então é a edição do Sonic, galera. Vou deixar aqui e vamos abrir as outras edições aqui. Estão tudo largados aqui, galera. A gente tem que abrir com estilete aqui para não abrir todos. Vamos abrir esse do Sonic Tales. Vamos botar aqui. Não esqueci que ele vem com um manualzinho de instrução também. Quenininho. Mas é muito... O tamanho da palma da mão. Bonitinho, galera. Depois eu vou colocar na caixinha ali para mostrar para vocês. Tem a caixinha, você vai ver, pessoal, olha o tamanho da caixinha, né? O caminho da palma da mão. Bom, esse aqui é o vermelho. Vermelhinho. Esse aqui é do Last Bible, ou Bable. Bible, sei lá que não fala. Vamos botar de lado esse gatinho aqui. E temos agora o amarelo. Amarelo. Amarelo é bonitinho, que bom. O botão dele é cor diferente. Cor do Brasil, galera. Cor do Brasil, galera, ó. Nossa, bonitinho, né? Bem levinho. Não sei porque a tela dele é bonitinha, né, galera, né? Então, vamos colocar agora no... A case aqui, né? Feito para combinar, né, pessoal. Vamos ver como vai ficar dentro da case. Então, galera, a camisa é assim. Tem a case aqui. A gente vai abri-la assim, ó. Topzera, hein, pessoal. E esse aqui é um pouquinho caro, né? Essa versão aqui, galera. Essa versão é um pouquinho caro, porque... Vem com os 4, né? Os 4 e vem com o Windows aqui, ó. É um pouquinho mais caro. Então... Deixa eu arrumar aqui aqui. Uma bagunça só. Mais a camisa. Bom, pessoal. Então, só para mostrar rapidão. Aqui vocês vão dar um presente novo que eu ganhei aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se já gostaram, já deixa aquele gostei aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal. E esperem para o próximo vídeo. Até a próxima. Fui!